Ah, pessoal, ele pediu pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, aquela história toda. Facebook, Twitter, Instagram tá aí. É isso, se inscreve aí, ative esse sininho, cara, falou! Bom dublão planet... Duplão planet, duplão planet! Cocô Miau! Mi pá! Zou, zou, zou! Mi pá! Zou, zou, uou! Essa é, infelizmente a rotina, vem cá. Passou shampoo no cabelo Esfregou direito isso aqui Tá tudo cheiroso, tá certo? Ela passou? Passou, tudo bem E as costas? Passou a bucha também Tá tudo certo, choveu o peso, beleza, não vai afundar a floresta Tá tudo certo, a perna, depilou a perna Beleza, menos pesada, não vai afundar mesmo Então tá bom Pode tirar foto com ela? Pode tirar foto com você sim, então vem cá, vamos lá Opa, e aí? Pronto E aí pessoal, eu sou o urso daqui da floresta Segurança na... Tá bom? Pronto Então tá bom Então tá bom, então vambora Necessário, somente o necessário Opa, esqueci de uma coisa, viu? Meu Deus Esqueci de uma coisa, é um ritual que nós fazemos aqui Eu vou fazer aqui com você também Peraí, uma roda de escada Minha pata é esquerda na perna esquerda Minha pata é direita na perna direita Tá bom, agora pode vir, o lanchinho tá... É, vambora, vambora O necessário, pessoal, me acompanha É, somente... Hipopatamô 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 Eu sou um hipopatamô Hipopatamô Pega aí, Branca de Neve Come que isso aqui é bom pro coração Faz bem Eu não quero dormir Não quer? Não quero Então tá bom Eu como então, passar bem, viu? Foi bom te conhecer, até mais Cachorro, eu já vim aqui brincar com você, tá bom? Vou lá na cozinha pegar um copo de leite Opa Desculpa Alguém tira essa criança daqui, Marcia, por favor Eu também amo você, minha saponca Nossa, como você é selvagem Dia 997, eles não suspeitam que eu sou um pássaro no corpo de um tigre A espuma foi o toque perfeito para o disfarce Greenpeace Greenpeace Socorro Tobi Tem como você ir no mercado e comprar duas laranjas? Então vai lá Tobi, esqueci Compra também duas mexerica Tá bom Vai lá Corre lá e volta logo, tá bom? Tobi, esqueci O dinheiro Você sabe o que você tem que fazer agora? O quê? O que eu tenho que fazer agora? Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar A nadar A nadar Continue a nadar Continue a nadar A nadar Equilíbrio pessoal, equilíbrio Calma, vamos pro calma, equilíbrio Tá bom, tá bom Só falta mais um agora aqui Wellington, Wellington, vem aqui Wellington, sobe aqui Sobe aqui pra nós não entrar no Guinness Book, rapaz Sai Você é meu happy tune preferido Com você eu enfrento o perigo Não importa o caminho, eu vou Sempre estar contigo Abraçado e bem colado Do seu lado eu vou ficar Tobi Tobi Esqueci Na verdade eu preciso que você me compre O quê? Vai lá Vai lá Tá Não, Tobi, Tobi Na verdade eu preciso que você compre ração de gato Pra quê? É porque você vai ter um gatinho Falou Fiz uma música pra você É minha vez É minha vez Cara, em mim É minha vez É minha vez Sai Sou eu Sou eu É o Golden É o Golden agora É o Golden agora Sou eu Cara, deixa eu por favor Sou eu Da licença Da licença Não Hipopótamo Hipopótamo Eu sou o Hipopó I am Hipopótamo Eu sou o Poliglota Você é meu réptil preferido Com você eu enfrento o perigo Não importa o caminho Eu vou sempre estar contigo Abraçado e bem colado Do seu lado eu vou ficar Meu amor repetiliano Por você vai durar Que doido, do nada Você é meu réptil preferido Com você eu enfrento o perigo Não importa o caminho Eu vou sempre estar contigo Abraçado e bem colado Do seu lado eu vou ficar Meu amor repetiliano Por você vai durar Igual uma tartaruga gigante velha Como você é saponkis Você é o amor da minha Nossa Como você é selvagem Dia 997 Eles ainda não suspeitam Que eu sou um pássaro No corpo de um tigre A espuma foi o toque Perfeito para o disfarce Flipice Socorro Alguém me ajuda É, minha senhora Infelizmente É a rotina de checagem Aqui da floresta Deixa eu ver Passou shampoo no cabelo Lavou o cabelo Lavou o cabelo Lavou, lavou o cabelo E aí, bucha nas costas Passou bucha nas costas Que bom Deixa eu ver Vem cá Beleza, não tá pesada Não vai pesar na floresta Ah, depilou a perna Menos peso É isso aí Bom Vamos bota Deixa o que que foi Tinha foto Pode tirar foto com ela Pode tirar foto com ela Então vem cá Vamos lá Vamos tirar Bater uma foto aqui Vídeo Oi pessoal Eu sou aqui Do Mipa Coisa mais linda Ei branca de neve Come aqui Que isso aqui faz bem pro coração Ouvi dizer aí Viu Cereja vazia Tá bom Não quer Então tá bom Vai comer Passar bem Viu Até mais Tchau Esqueci Esqueci do meu ritual Só um minuto aqui Meu ritual é o seguinte Moça É o seguinte Você chega aqui Dá uma mortisquinha Minha pata direita Esquerda na sua perna Pro que as patas do bicho Ah, ele foi embora Ele foi embora Foi embora Tchau Falou pra vocês Olha só isso Que eu dou um susto em vocês Eu sou um urso Numa floresta Em vocês Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui os É bom É sempre bom lembrar Vocês Deixar o seu like Comentar E ver se você tá inscrito aí Se você não for inscrito Se inscreve no canal Cara, é muito importante Pra você sempre ver Novos vídeos aqui no canal Beleza? É, eu conto com vocês Tem que lembrar, gente Porque se não Você esquece Espero que vocês tenham gostado É, um beijo na bunda E até a próxima segunda Aí com outro do Bloop Planet E antes do vídeo acabar Eu quero deixar um recado Aqui pra vocês Da vaquinha do Piscadinha Pra vocês ajudarem o Piscadinha O Piscadinha O que apareceu no começo do vídeo Aí pra vocês Beleza? Muito obrigado por deixar esse vídeo Um beijo na bunda E até segunda Antes Não, vídeo do Piscadinha Passa vídeo do Piscadinha E fica aqui até o final Clica nos cards Clica no card, viu? É, não acaba o vídeo O vídeo não acaba não O vídeo não acaba Você pode ficar aqui até o final E ver outros vídeos Clica nos outros vídeos aí Que aparecer pra você Beleza? É isso Até o atual momento Que eu tô gravando agora Esse vídeo Estamos com 330 reais Foram uns 500 reais Que transferiram pra minha conta E eu tô contabilizando tudo Pra pagar as cirurgias Que esse picareta fez Pra vocês terem uma noção Ele teve que fazer outra cirurgia Onde ele tirou uma parte do cólon Pra quem não sabe Essa parte aqui Que está aparecendo na tela, né? Ele teve que retirar uma parte disso Ele tá internado Tomando sorinho na veia Comendo do bom e do melhor Pra ficar fortão E tá fazendo seu cocôzinho E ele já engordou 150 gramas Parece que não é nada Mas pra ele Já é uma grande coisa Então, meu seguimor Se você pode ajudar Esse sapecucho Que tá aparecendo na sua tela Seja com 20, 30, 40 reais Já de bom tamanho Pra gente pagar Todas as cirurgias que ele fez E se caso você não puder Contribuir com dinheiro Tudo mais A gente entende A situação de todo mundo Mano, manda energias positivas Pra esse Michana aí Porque ele merece Por favor, leia tudo direitinho Sobre o que ele fez Aqui no site da descrição Tá explicando mais detalhado Agora vamos falar de Tech Pickers Gá, gá, gá Você já conhece o novo quadro Do canal Mundoleira? Bom, é um programa De curiosidades animal Literalmente, né? Ai, meu Deus Que piadota Não é só de animal também, né? Nós temos também outros temas, né? Eu vou deixar o link aqui Na descrição Pra você ver também Além de que temos também O Mini Mundoleira Que rola lá no meu Instagram São curiosidades de 3 a 4 minutos Agora me fala uma coisa Tu vai ficar de fora dessa, meu irmão? Pega o seu celular agora E me segue lá Manoleira A Link também aqui na descrição Tá tudo na descrição It's the dream Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.